Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Mas quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar e eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, coitado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, restarei em seu quadro que dói mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, Ainda somos os mesmos e vivemos, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é mal passado e que não vê. É você que é mal passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência em juventude Está em casa, guardado por Deus, contando o meu metal. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos, Nós ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, Obrigado.